Olá, que Deus abençoe grande e poderosamente a sua vida. Nós vamos agora aqui com a oração da noite, a oração especial para abençoar você. Mas antes, eu tenho aqui uma palavra para você guardar no coração nessa noite. Isaías, capítulo 51, versículo 12, que diz Eu, eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal? Muitas pessoas têm vivido com medo, têm vivido com preocupações. Mas Deus, Ele diz que Ele está do nosso lado, que Ele nos consola. Então nós vamos agora orar para que o Espírito Santo abençoe você nessa noite. Abençoe a sua família, a sua saúde e a sua vida financeira. Vamos orar para que Deus te dê uma noite abençoada. Tanto para você que vai dormir, ou para você que trabalha nesse horário. Vamos então agora falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador Jesus. Jesus, nesse momento nós entramos em oração, para pedir ao Senhor que é grande e poderoso, a tua bênção para essa noite, a tua bênção para a nossa casa, a tua bênção para a nossa família. Eu oro, meu Deus, e peço ao Senhor, em favor dessa pessoa que quer descansar. Essa pessoa que quer dormir bem essa noite. Essa pessoa que quer acordar amanhã revigorada, renovada e fortalecida. Meu Deus, o Senhor é aquele que é poderoso para nos proteger, para nos consolar. O Senhor é aquele que diz que nós não precisamos ter medo de nada. O Senhor é a nossa rocha, a nossa libertação, a nossa paz. Então eu oro para que, em nome de Jesus, meu Pai, o Senhor venha ajudar essa pessoa que está ouvindo essa oração agora. Essa pessoa que está cansada. Cansada talvez de um dia de trabalho. Mas muitos, meu Deus, estão cansados de sofrer. Muitos estão cansados da doença, do desespero. Estão cansados da humilhação, da solidão. Muitos estão cansados de serem enganados. Muitos querem justiça. Muitos querem resposta. Muitos querem paz. E tudo isso o Senhor pode dar, meu Pai. Tudo isso o Senhor pode fazer. Então venha, em nome de Jesus, meu Deus. Visitar essa pessoa que está orando comigo agora, nessa noite. Visitar a casa dela. Visitar a família. O lar. Venha visitar essa pessoa que ouve a oração no seu trabalho, meu Pai. Venha derramar as tuas bênçãos nessa noite. O Senhor não derrama a chuva do céu? Então derrama também as tuas bênçãos, meu Pai. Derrama as tuas bênçãos sobre essa pessoa que tem andado tão triste. Que tem andado tão desanimada. Que tem andado tão angustiada. Ajuda ela, meu Deus, em nome de Jesus. Ajuda essa pessoa. Porque não temos outro além de ti. As vezes temos até pessoas que se importam com a gente. Mas elas são seres humanos igual a nós. Que também tem os seus problemas. E tem os seus limites. Mas o Senhor não. O Senhor é Deus. O Senhor é eterno. O Senhor pode tudo. Então ajuda essa pessoa que está orando comigo agora. Em nome de Jesus. Deus abençoa a todos os pedidos de oração. Que são deixados aqui no canal. De manhã, de tarde e de noite. Que cada pessoa que deixa o seu pedido. Mesmo que não esteja ouvindo essa oração agora. Seja visitada. Seja tocada. E seja atendida pelo Senhor. Essa é a nossa oração. Que fazemos a ti. E te agradecemos. Em nome do Pai. Em nome do Filho. E em nome do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Respire bem fundo. Diga graças a Deus. Você pode, se quiser, deixar aqui nos comentários do canal. Os seus pedidos de oração. Para Deus abençoar você. Se você não é um inscrito no canal. Eu peço para você agora. Antes de acabar aqui o vídeo. Clique no botão inscrever-se agora. Ou assinar o canal aqui do lado direito do vídeo. Você vai ser muito abençoado por Deus. Acione também o sininho. Porque todos os dias colocamos orações. E quando você aciona o sininho. No momento que a oração entra aqui no canal do Youtube. Você é avisado. E se você gosta do nosso canal. E quer que ele cresça mais ainda. Deixe o seu joinha. O seu gostei. Que Deus abençoe você. Tenha uma boa noite. Durma com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.